Questão de grau de risco. Existe, por exemplo, no caso de cerveja, é muito emblemático o risco que tem uma cervejaria grande e o risco que tem um brilho pano. Eles são completamente distintos, não faz o menor sentido você ter um padrão de legalização para uma grande cervejaria, toda automatizada, que refrigera todos os seus tanques com amônia, que já é um gás extremamente mais perigoso, que reaproveita o seu CO2, que usa caldeiras gigantes, contra uma panelinha elétrica de cento e poucos litros que tem ali e malha em malha solta um tanto de efluente. Acho que uma residência com bastante movimentação bobeia solta tanto quanto o poluente quanto o brilho pano, ou o mar qualquer, a mesma coisa. Então eu fico um pouco incomodado, Fernando, dessa falta de olhar do poder público para tudo isso. E eu nem posso reclamar tanto porque muita coisa melhorou, mas eu acho que republicanamente nós somos figuras públicas desse mercado, certo? A gente atua com vários players, a gente está aí já há muitos anos fazendo isso. Então, nada mais justo, correto, isso aqui que nós estamos fazendo hoje é praticamente um favor que a gente, uma obrigação nossa, mas um favor para o mercado de orientar todo mundo em tudo isso, do que já evoluiu, ok, mas republicanamente a gente não pode ficar quieto. Eu sei que às vezes você pega no meu pé, pô, mas pô, não é tanto assim, mas se eu não falar que aumentou a taxa dessa tela, eu não posso ficar quieto em relação a isso, eu tenho que falar. Mas o que você está falando tem muita a ver, eu, quando começou essa história, começou a fervilhar a história do brew pub, eu tenho essa mesma intenção. O brew pub que produz, sei lá, 2 mil litros de cerveja por mês, que é para consumo ali dos clientes dele, ou até que ele venda para fora do bar mesmo. Cara, o que é, se você pegar o modo de produção dele, o maquinário que ele utiliza, e você pegar uma grande cervejaria que produz aí 50, 100 mil litros por mês, cara, não dá para pegar a mesma legislação e aplicar para o cara lá, questão de tempo, os parâmetros que vão ser analisados, a estrutura que ele precisa ter, e tudo mais. Pô, se você pegar uma cervejaria que produz mais de 20 mil litros por mês, vamos dizer assim, ele já precisa ter uma estaçãozinha de tratamento ali, porque o volume gerado de fluente é maior. Agora, querer que um bar que faz mil, dois mil litros, tenha uma central tratamento de esgoto, meu, o que ele vai jogar nesse esgoto que vai poluir tanto assim? A gente pegou uma caixa de passagem lá, fez uma adaptação, uma caixa de passagem, mas... Mas, mas, mas... Produz um mil e poucos litros por mês. Mas não atende? Não atende. O que eu estou falando é isso, você cumpre os parâmetros ambientais, mas, meu, numa escala bem menor. Sem dúvida. Agora, até isso está sendo inflexibilizado, porque até então, quando o cara queria abrir um biopub dele lá, o que acontecia? Ele chegava e pegava lá, por exemplo, ah, vou fazer dois mil litros de cerveja por mês. Se ele vai fazer dois mil, se ele vai fazer duzentos, ele vai fabricar cerveja. Então, ele não pode fabricar cerveja sem tratorização. Pô, show de bola, concordo totalmente, porque se não tiver regra também, vira várzea, todo mundo faz o que quiser, e aí, meu, a ideia não é essa. Aí vai dar ruim pra todo mundo. Só que o que acontece? Você pega um cara que faz duas mil, dois mil litros por mês e coloca ele lá, por exemplo. Ele tem que atender questões municipais, estaduais e federais. A prefeitura chega pra ele e fala assim, não, não tô falando. Você pega o rendimento de São Paulo, já mudou quinhentas vezes, e a CTS bate o pé que não pode. Aí, diante de tanto problema, o que aconteceu? Agora, estão entrando num acordo que se a prefeitura permite, você pode tirar. Então, uma das coisas foi, melhorou pra esse ponto. Agora, as questões de exigências, eu acho que teria que ter uma área de corte. Ah, se você atende, essa área construída é até X metros quadrados, se você fazer a produção de X mil litros, você se enquadra, é baixo risco, mas a sua classificação é X. Ah, você faz mais de tantos litros, é Y. E aplicar as exigências de acordo com o corte que ele vai produzir. Agora, eu tenho várias, a maioria dos nossos clientes, vocês sabem disso. Tem área construída, meu, quando é muito grande, é 500 metros quadrados. E a parte de cervejaria mesmo não dá 50. Exato. Aí, então, o resto do empreendimento do cara é bar, restaurante, tudo mais, ele tem lá uma área de 50 metros quadrados que produz um cervejamento. Pro público dele ali. Aí, eu exigia uma legislação monstra em cima de um cara desse que produz, sei lá, dois mil litros. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, parece que é aquela história, a resistência de mudança, não estou falando que tem que abrir as portas e deixar fazer o que quiser. Não é isso. Tem a sua importância. Cada questão dessa tem o motivo de existir. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que não se tem uma reformulação desse olhar. Onde eu vou deixar! Well. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau!